Ele usa, na verdade, a cenoura como colher Olá pessoal, meu nome é Isabel Andrade, sou nutricionista da Venuta e consultoria nutricional E vim aqui passar uma receitinha super legal pra vocês hoje Baby friendly, meu filho ama, que tá aqui hoje fazendo participação especial É uma das questões quando a pessoa vira vegetariana estrita, ou seja, não consome ovos, leites e derivados Uma das questões mais importantes que as pessoas me relatam é a falta de queijo e a falta de iogurte também Eu senti muito isso, encontrar um iogurte vegano que tivesse uma consistência legal Que não fosse muito aguado e que não fosse muito líquido Então eu pesquisei algumas receitas, testei diversos tipos de fermentações E agora eu cheguei na minha receita ideal Até fiz pro meu filho, que a partir de... acho que quando ele já tinha uns 10 meses já amava também E é muito simples Deixa eu chegar... toma amor Ele adora um hummus com cenourinha, é o lanchinho dele Isso... é muito simples Eu vou fazer uma receita de uma porção pequenininha Mas aí, se vocês quiserem, é só dobrar a receita Os ingredientes são Uma xícara de cassinha de caju crua Se quiser pode ser moída Porque como a gente vai bater, não precisa ser ela inteira, assim, perfeitinha, não Um pedaço de tofu, é importante que esse tofu seja natural Não pode ser aqueles com sabor, de ervas finas, essas coisas, não Eu utilizo... nessa receita, como a gente vai bater Eu prefiro utilizar o soft Eu prefiro utilizar o tofu soft Então eu... um pedaço mais ou menos desse tamanho Que é aquela caixinha que vem 250, 270 gramas Dá metade Nessa proporção da metade Então vai dar mais ou menos 170, 180 gramas de tofu soft Sem o líquido, óbvio E também eu vou utilizar meia garrafinha de kombucha Aqui, gente, que é a fermentação Tchau, nenê! Agora é que ele vai tomar banho, gente Recapitulando Uma xícara de... lembrando, gente, essas quantidades vão estar também no nosso blog E também nos nossos videozinhos Exatamente as proporções Mas... mostrando aqui Uma xícara de castanho de caju crua Um pedaço de tofu Que dá mais ou menos uma meia caixinha daquelas de 250, 270 gramas Isso, gente, você pode aumentar ou diminuir um pouquinho da forma que você quiser Eu utilizo essa proporção E meia garrafinha dá mais ou menos uns 150 ml de kombucha Importante, gente, não precisa ser kombucha Eu utilizo kombucha, mas pode também ser kefir de água Se você tiver em casa, então uma quantidade mais ou menos assim 150 para essa proporção Ou também você pode utilizar o rejuvelac Que eu vou colocar também a receitinha do rejuvelac aí para vocês Eu gosto muito de kombucha Gosto do sabor que ele dá Mas, lembrando, vai ficar com esse gosto residual de kombucha Então cada um encontra o seu fermento Ou você pode até utilizar um probiótico Se você quiser Mas eu gosto muito de utilizar a kombucha Isso aqui é só para a gente colocar depois Então vamos lá Então a gente vai bater O tofu Jogar as castanhas de caju Se você quiser Você pode deixar um pouquinho de molho na água Só para ela amolecer Daí coar Não utilizar essa água E a kombucha Não vai utilizar água, não vai utilizar óleo Não vai utilizar leite vegetal, nada O único líquido que você vai utilizar é a kombucha, tá? Então eu vou lá bater Já volto Bom, pessoal Então a gente já processei Pode ser num liquidificador normal Às vezes até num mixer mesmo Então, lembrando 150 ml de kombucha Aquele metade Mais ou menos uns 175 a 180 gramas Até 200 gramas de tofu E uma xícara cheia de castanha de caju cru, ó Processa, bate no liquidificador Aí você pega qualquer recipiente de vinho Porque tem uma boca larga Pode ser também um tupperware Mas tem que ser de vidro Importante, ele tem que estar bem limpo Então passar, de repente Ou você ferver uma água e colocar dentro Ou passar um álcool 70 E deixar bem sequinho Para não ter nenhum tipo de interferência na fermentação Ok? Então daí a gente vai jogar A mistura Que já tá homogeneizada Assim, batida, né? O que você pode fazer também É colocar em mini potinhos Já em porções individuais Se você quiser Também, aqueles pequenininhos Não tem problema Então se você quiser Já fazer uma porção maior Ok? Então deixei aqui Daí a gente vai pegar um voal Ou se você não tiver um voal Um pano de prato Que seja bem Mas tem um espacinho Entre as cerdinhas E colocar um elástico em volta Ó, esse daqui Pessoal É o que eu fiz já ontem Eu vou tirar aqui só o voal Para colocar aqui Então daí você vai Colocar esse voal Pode colocar um elástico Ou então prender Para não entrar nenhum tipo de Mosquitinho nem nada Então bem presinho aqui E daí eu costumo Colocar dentro de um armário Um lugar escuro Que não seja muito, muito quente Nem muito frio Se tiver num dia mais frio Às vezes eu coloco até Uma toalha em volta Para ele ficar quentinho Então coloco dentro de um armário Essa fermentação vai durar De 24 a 48 horas Então depois de 24 horas Você já vai lá dar uma olhadinha Para ver se está pronto Então vou levar esse daqui Para fermentar E vou trazer então aqui O pronto Então pessoal Esse aqui é o que eu fiz ontem Exatamente há 24 horas atrás Só para você ter uma noção Olha como que ele já fica Bem mais firme Ele é um iogurte Vegano grego Essa questão Essa textura Que eu gosto Que muitas pessoas Também tem essa questão Super saboroso Engraçado que eu vou mostrar Aqui para vocês Como ele fica meio Aeradinho também Se você olhar Você vai perceber Que dentro Quando ele começa Depois que a fermentação Está totalmente pronta Ele dá uma espaçada Assim E fica com algumas bolinhas Esse aqui já está bom Mas eu gostaria de esperar Até um pouquinho mais De repente mais Em algumas horas Mas aí também vai Do gosto de cada um Então vou até já servir aqui Olha Ele fica bem cheio De bolinhas dentro Certo? A gente coloca ele aqui Em um potinho Aí eu trouxe aqui Uma geleia de frutas vermelhas Como não vai açúcar Nesse iogurte Ele é bem azedinho Por conta da combusta também Você pode Se você gosta De um pouquinho mais docinho Pode colocar um melado Depois Eu trouxe aqui Uma geleia de frutas vermelhas Também Que daí já traz Um pouquinho de antioxidante Para o dia a dia Virou um lanchinho Super gostoso Saudável Baby friendly E daí a gente dá Essa adoçadinha No iogurtezinho E é isso Tchau 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 Tchau